Tá crescendo demais, aí eu contratei um roteirista, inclusive o YouTube mandou uma notificação que daqui 9 anos e 10 meses a gente vai tá batendo 100 mil inscritos, então eu resolvi adiantar aí, contratei um roteirista, por isso que agora no começo dos vídeos tem roteiro, porque tem roteirista, vou pôr a foto do cabeça de bague aí. Então, outro, mas esse aí é o Zé Pequeno, é o nosso roteirista aqui do canal. Então, vou falar o que ele mandou dizer aí, vou colocando aí, beleza? Então, fechou. Primeiro, nós passamos veneno aí no campo da soja, então, passado veneno aí. Ficou varmete. Depois de passar veneno aí, plantei uma soja, a soja já nasceu, confere aí que tá bonito. Instalei uma câmera no boga da vaca. Indício e láge para o polaco da cancha. Polaco mandei vaca, apagou quase nada. Solibando no boga dação. Solibando no boga da cancha. AnONG Twitter bird songs do canal com as learnediny, Uma próxima vez Roberta. Coraz steal e ir láge no boga. Mostrase de jogos do canal. capabilities do canal. Halé, ways no boga da cancha. ae lugar nosé on baixa. Fiz plantação da erva daninha no campo das vacas No curral, hein Mentira, não fiz plantação da nenhuma Não sei o que deu Bloqueou o cinso aí Nossa, brotou até sei lá da onda Da erva daninha A D20, passei com a D20, mas a D20 não tá funcionando pra nada Aí peguei e vendi a D20, mas não tem condições Não tá nem matando os matos Fui na associação e pedi um tratorzinho emprestado Eles emprestaram um tratorzinho cafeeiro Pra não exportar esse matagal, então E olá fazendeiros, sejam bem-vindos Galera, mais um videozão aqui no canal Mais um episódio aí de Fã Brasil Rural Turminha, hoje com esse rostinho lindo Aparecendo pra vocês aí Deus, livre, turma Mas é isso, turma Hoje vamos lá, vamos seguir aí com o nosso Cuidado das nossas vacas, na verdade Nós temos o nosso campo aí pra tá cortando A grama, tá cheio da erva daninha Não sei da onde que surgiu tanta, galera Então bora pro vídeo Se gostou aí da introdução do vídeo, já deixa o likezito Ó, esse aqui é um like Que a cada like é um fio de cabelo que nasce Nessa miúda, dessa careca Fechou aí, turma Então bora pro vídeo Bom, vamos lá Eu tô aqui, ó Com um tratorzinho aí Da associação O santo da associação De produtores rurais aqui Do mapa Granja Guará Se não fossem eles, eu tava lascado, turma Então, galera Eu peguei da associação Ele é um tratorzinho bem pequeno Ele é um trator cafeiro, né Aqui, da... Do Granja Guará aí Inclusive o link tá aí na descrição Abençoado Baixa aí, turma Se divirtão E daí tá nessa negocinha aqui Nessa roçadeira bem pequena, né Então é tudo pequenininho Pra poder entrar lá dentro do campo aí, tá E como eu não tenho Não tem condições ainda financeiras Sou pobre Inclusive aqui no jogo É claro Tá, só pra avisar Então eu não tenho condições de estar comprando uma roçadeira Por isso que eu peguei tudo emprestado, né Nós estamos... Nossa Menos 3.945 mangos aí de saldo E daí o que eu fiz aqui, ó Como não paga nada Eu coloquei já o nosso jirico O jirico é do Giovanni Moro Esse jirico aqui, ó É inspirado naquele jiricão dele, tá Então eu peguei e coloquei ele com... Então eu coloquei ele pra reboque Transportar animais aí Porque nós vamos ter que ficar fazendo É... O transporte aqui das vacas De um curral para o outro, beleza Isso é a primeira coisa que nós vamos estar fazendo, então Então nós vamos fazer isso, galera Porque senão eu vou ter que atropelar essas vacas aí Eu não tô afim, né De atropelar as miseráveis, beleza Fechou, então Então bora aí, turma Bora que bora Aqui com o nosso jiricão Deixa eu ver se o portão tá aberto Tá Tá nada É que a câmera tá na minha frente aqui Vocês nem liguem Aô, cabeça de bagra Tá fazendo um vídeo com o Fé Cicão Então, pessoal Deve ser perto aqui, ó Pra abrir a cobertura Daí ele abre, ó Ele ergue aí, ó O boiadeiro dele Legal, né Show demais Bora que bora, turma Vamos deixar aqui Beleza, né, galera Nossa, quanto mato É quanta erva daninha, turma Você tá doido, hein, turma Você é louco Não nasce nada direito Quando nasce a erva daninha É muita, muita, muita Donada, assim Donada Eu tava passando o tempo, né Eu tava fazendo as coisas tudo Que nem tá ali Aí sim Então como eu fiz bastante coisa Coloquei tudo em timelapse Mas eu fiz bastante coisa Nesse vídeo ali Então acabou que Nasceu essas erva daninha aí E a D20 não deu conta Já vendi aquela bodega Sem serventia Tá estragada essa bodega E o que que eu queria Beleza, vamos lá Vamos tá movendo Não sei quantos que cabem Beleza Então ficou duas ainda Aí Vamos levar tudo pro outro ali Deixar elas ali Depois eu trago todas aquelas De lá pra cá Entendeu Qual que é a senha A senha é essa daí, galera O cara pensa, né, turma O cara é Descer e lascar, né Matagal tá alto Olha, pensa num pasto alto Deixa eu tá tirando Nossa TL 65 aqui Ele tá com reboque Reboque sempre tem que deixar com água Não tem condições Deixar sempre Essas vacas Tomam muita Mas muita água mesmo Coisa, olha De ficar até admirado Como essas bichas Tomam água Cê tá doido, turma Beleza Vamos transferir elas pra cá Vamos lá Vamos mover todas Para o pasto, hein Nem vou tá baixando Isso daqui Vamos com ela aberta mesmo, turma Pegar as outras Duas vaquinhas ali Aí, beleza Ah, tão vendo que eu tenho Já tenho algumas coisas Cortado um pouco da grama Porque eu cortei, né Pra testar ali Inclusive, ainda bem que eu testei Porque, pra tu falar uma coisa Não sabia como Fazer ele cortar, cara Já ia fazer fiasco Aí ao vivo E a cor, assim Beleza Vamos deixar aqui mesmo O jirico Desligar só Pra não ficar gastando E agora nós vamos pegar Aquele baita Daquele trator lá, galera Hum Vamos pegar o baita Aqui, ó Por pamueto Deixei ele ligado Pra esquentando Tá ligadinho aqui Bem abaixo Aí, ó Bonitinho, né Dá vontade de pegar Assim no No colo Esse tratorzinho pequeno Ele é muito pequenininho Vamos ver em comparação Com o TL-65, turma Vamos ver como que ele é O tamanho, né Em comparação, assim Aí, turma O tamanhinho Perto do TL-65 É um micro trator, né É trator cafeiro, tá No café é muito legal De usar ele Tipo, pé de laranja É Pé de laranja No laranjal, no caso Vamos fechar a porteira Se não as chifruda Vão abandonar a nós Vão tudo pro mundo Esse mundo cruel, hein Beleza Eu vou Eu tô cortando isso daqui Simplesmente pra mim Acabar com essas ervas daninhas Eu não quero passar veneno Se der certo Eu pego e vou atrás De alguma coisa pra juntar Não tenho certeza Se eu vou poder É Condições financeiras Vão ajudar Mas se não der certo Daí Eu vou Vou só passar Vou dar um jeito De pegar uma grade Da associação também Daí nós vamos Tá passando uma grade Por cima aqui Pra não ficar esse negócio Tudo cortado Esquisito aí, né Aliás, não sei, né Você que cuida aí De 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 vácuo, né Comenta aí Será que Dá pra deixar assim O capim jogado no chão mesmo Teoricamente Cortado ali Acho que não, né Acho que a galera Ia aproveitar no caso Não sei, nós somos Vaqueiro de primeira viagem Vaqueiro, produtor de leite Mas top, turma Ó Vamos mostrar o tratorzinho Por dentro pra vocês, hein Ó É, mas ele é completinho É tipo Esse zap O potinho daqui Bom Então Tá aqui, ó Um kibonzinho Em forma de trator Ó Como eu jogo Uma tela grande Eu tenho que ficar assim Ó Nossa Que tratorzão, cara Ah Deus do livro, galera Espero que vocês gostem Da Tipo Da Facecam, né Que não é uma Webcam, na verdade É só Meu celular Que ele tá aqui gravando Porque Enfim Vocês veem minhas troteadas Daí as caretas que eu faço Que o Rafa é meio cabiçudo, cara Meio cabiçudão Ó O ruim Só que não rende Mas Por que que eu quis Também um tratorzinho pequeno Ó Dá pra passar de boa Nas porteiras, né Principalmente com o cortador de grama Cortador de grama Maior Aí já ficaria ruim, né E também tem essas Os pinos, tá Que tá aqui plantado Aí tem maluco Que pode perguntar Mas como que o cara Planta pinos Dentro do curral Não Os pinos vieram antes Os planos do curral Vieram depois Que nosso Engenheiro aqui É meio É fora da baia, sabe Então ele projetou Os pinheiros antes Pra depois o curral Esse aqui foi uma extensão, né Do curral Pode ver que no outro Não tem, ó Porque aqui não era pra ser curral Nesse daqui Pelo menos Eu não sabia que demorava Tanto assim Pra as árvores crescerem, né Mas não crescem As bodegas Mas enfim Bom que fica de sombra aí, né E aí vai ser um curral No meio das árvores e tal Mas A intenção não era Acontecer isso aqui E agora já tá plantado É dinheiro que eu Investi E nós estamos bem Fraco de grana Inclusive Estamos com quase menos Quatro mil Minhas vacas Pra vocês terem noção, turma Ó Esse pasto de vaca aqui Quanto que ele tá? Ó Tá com mil duzentos e noventa e oito Litros de leite Essa é a produção de três dias, turma Três dias a produção Desses mil e poucos litros, né Elas baixaram Um geralzona mesmo É Teve um inscrito aí que comentou Inclusive valeu aí pelas dicas Deu vocês Eu curto muito Quando vocês dão dicas Ou fala Se eu tô certo Se eu tô errado, tá É bem legal Porque a gente aprende, sabe O jogo é um aprendizado Isso que é o bacana Do Farm Simulator, né Você aprende coisa Da tua vida Você toma leite todo dia, cara Então você aprende tipo Ó Coisa do leite Então o que que ele falou Que a vaca mesmo Antes mesmo dela dar Mesmo o bezerro Ou a novilha Né Que ela tá ali com Com o bicho na pança dela Então, turma Ela pega e diminui mesmo A produção de leite Pra Pra Evitar alguns problemas Parece que é um problema De cálcio Ou alguma coisa assim Nesse sentido Então faz sentido Em Farm Simulator Nessa O Simpsons Botou pra morrer, hein Os caras acertaram Então Porque isso daí É do Simpsons, né Tem nada a ver com o jogo Sem o jogo Tanto faz Acho que a produção do leite Continua a mesma Creio eu Não sei Se tiver errado Me perdoa aí, Giants Beleza, turma Vamos cortar mais um pouco E a gente já volta com o vídeo Então, turma Estamos voltando aqui, ó Vamos pegar um cantinho Pessoal Tô com um probleminha Nesse campo mesmo Tá crescendo muito rápido O capim Pensa num capim Que cresce rápido, cara Eu vou mostrar pra vocês ali Do outro lado Eu acabei de cortar, né Se não faz Tipo Não faz 5 minutos E já tá Tá alto já Pelo menos a erva daninha Não veio, mas Não é legal Mas veja aqui, ó A diferença que fica no campo É, erva zeada Fica bem mais bonito Fica bem mais bonito Fica show, cara A marca desse trator Eu não conhecia, tá Louvou Achei bem legalzinho É bom que ele entra, tipo, ó Tá vendo Como que eu ia passar Com um trator maior Entre essa árvore E a cerca Não teria como E esse lado daqui, ó Direito Esquerdo Ó Eu cortei Vê que a grama ainda tá aqui por baixo Ó o capim, ó Enfim Acho que eu vou deixar fazer assim mesmo Então E ele vai acabar escondendo Aí só só a merva daninha Fica bom também Não fica ruim, não Porque eu não tenho equipamento Pra me fazer feno Meio que não compensa muito Pelo trabalho que dá É que nem a silagem, galera Eu vendi silagem Pra que polaco O polaco Manda e vã Pagou 4 mil litros De silagem Lá 4 mil Minto 14 mil litros De silagem Ele pagou 2 mil e pouco 3 mil e pouco Nem saí do vermelho Foi só pra mim Dar uma Uma respirada Sabe É Polaco Não é fácil Fazendo um polaco Enjoado pra pagar Polaco da cancha E é só ele que compra Aqui no mapa, né É só ele que compra a silagem Então nós estamos na mão Do polaco A diferença de um campo Pro outro Já dá pra ver, né Que é um Aqui fica um campo Algumas Pouco de mato Assim, não dá nada Agora Tudo aquilo dali Eu achei até estranho Coce Olha 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 aqui Isso aqui é franja Olha, turma Isso aqui sim Olha Olha É Achei até estranho Nascer no campo inteiro Porque no Sinsons Ele geralmente Nasce picado, né Daí pode pensar Que Ah, mas você plantou Isso aí no F-11 Mas daí ia plantar Até lá Até dentro do barracão Porque lá é campo também Ele reconhece como campo Então Não fiz nada, não Não vem achar Que eu fiz trollagem Que eu não fiz Não sei o que que deu Tá, turma Aí daqui a pouco Nós vamos transferir Elas pra cá E vamos fazer Pro lado de lá E assim a gente vai, né Sempre que eu for fazer Manutenção nesse Nesse Curral aqui Tem que passar as vacas Tudo pra lá E quando for fazendo aquele Tem que passar Tudo pra esse Aí pessoal Ficou bom, ó Dá uma olhada aí No campo Deixa eu desligar essa Bodega aqui Ficou Joia Veja aí Ali cresceu, né Aqui também vai crescer Aqui também vai crescer Tudo Então vai ficar Show do bola Beleza Vamos ali galera Eu vou mostrar pra vocês Agora os pés De maçã Que deu boa Beleza Vamos lá Vamos pular cerca Nação piapançuda Engraçado Aqui eu cortei bem antes E não cresceu E lá eu cortei Depois e cresceu É uma doideira É uma doideira É uma doideira que eu vou te falar Ó aqui os pés Ó a maçã Cada vez que vai passando Vou pôr no 15 Por exemplo Olha ali Já subiu pra 3203 Vou adiantar mais um pouco 3206 3206 Viu que legal Então tá subindo 320.58 litros Aqui tem maçã É o único pé Que eu consegui Colocar água Galera O único pé Que eu consegui Colocar água E o estrume De vaca Que elas pedem Essas árvores Aqui nas outras Não consegui colocar Então eu preciso Achar um jeito De colocar Pra nós aumentar Nossa renda Aqui no sítio Fio de uma vaca Vamos ver quanto Que vai dar Tá com 32% Quando encher bem Eu vou até Pôr uma foto Pra vocês Dessa maçã Que textura bonita Ficou bem bacana Ficou bem joia Beleza Então a gente Produz maçã também Muito legal Vai ficar Chique bacanizado Né Venha Beleza Vou carregar agora As vacas tudo No jirico Jogar pra lá E fazer a mesma coisa Nesse campo Pra nós terminar hoje Agora Nenhuma das duas Dos dois currais Estão com Ração mista total Porque não tá compensando Elas não estão produzindo Praticamente nada de leite Não adianta Não compensa Às vezes nós temos que usar Um pouco a nossa Cabeça Pensar um pouquinho Então eu não Eu tirei Então tanto faz No qual curral Elas ficar Que é a mesma comida Para as duas Para os dois currais Mas enfim Depois que o bezerro nascer Aí eu volto Com a ração mista total Porque daí provavelmente Elas podem Voltar a produzir Como elas produzem Essa vaca malhada E preta com branca Ela produz muito leite Por isso que eu comprei Mais delas Aí Nos episódios Passados Pensa turma Se uma vaca Desse aqui Comece o bendito O abençoado Do mato E do capim Eu não precisava fazer Tudo isso daqui Mas Não come Eu desligo O que no próximo Podia vir Pensou as vacas Comer Baixar o capim Onde elas estão Para destruir Com o pasto Que bacana Nossa senhora Mano Vamos ver se esse mês Agora De junho Entra mais notícia Do novo Farm Simulator Vamos ver o que vai dar Também é notícia O Rubens O Rubens Barrichello Me avisou Que saiu O novo trailer Para o Farming Simulator Agora eu saquei Então pessoal Estamos aqui ainda Na lida Mas já está acabando Estou fazendo assim Estou pulando daqui Estou vindo nessa outra Não precisa ficar Fazendo manobra No trator Fica melhor Mas enfim Tratorzinho Muito bom Gostei dele Ele não é para esse fim Ele é um trator Cafeiro Mas dá para Fazer vários Servicinhos com ele Inclusive se você for Fazer café É legal Que ele dá Bem certinho A largura Que você faz a rua Para você plantar O café Fica muito bom Para pulverizar Ele entra no meio Tranquilo Agora só falta fazer Lá fora Aí a gente vai estar Fazendo isso No próximo episódio A gente já está Adiantado essa parte E se tivesse Valor Esse capim Aqui Eu estaria vendendo Mas eu dei uma olhada E não tem valor Nenhum Então ninguém compra Está tudo zerado Infelizmente Eu posso fazer um teste Porque as vezes Tem algumas coisas Que fica zerado Mas vende Sabe Tipo Lá no mapa Do sul do Brasil Se for vender Fardo Você acha que está zerado Você vai lá Vende a 150 Cada um Então já testei E aqui Talvez pode ser Que tenha acontecido Alguma coisa E também tenha Esse problema Mas eu vou estar vendo Isso em off E aí dependendo Do que der No próximo episódio Vocês verem Se a gente vendeu Ou se não vendeu Eu também estou querendo Vender essa pouco Dessa maçã Eu queria dar um jeito De conseguir comprar esterco Para me jogar Nas mudas de verdura Que era um dinheiro legal Que entrava Acabou Estou sem nada de grana E a soja galera A soja vocês viram Que no começo do vídeo Que ela nasceu Ela já está maior Assim que der A gente vai dar um pulo Para mostrar para vocês Como está a soja Bem legal Essa soja desse mapa É bem bacana Ela é bem Bem diferente Pelo menos eu achei Mais bacana Vamos passar aqui Para nós ir arrancando Esses matos Que está bem na beirada Ali Ae Está sumindo Agora sim Agora vai ficar Um cervecinho Show de bola A vaca É um pouco curiosa Essa vaca Estava lá Comendo lá Veio Charopear aqui Tidulho Bem no Bico da teta Puxa o bico da teta Você vai ver Fechou né turma Finalizamos então Deixa eu sair do trator Olha só Trator do tamanho da vaca Galera Pensa no tratorzão Baguazão Vou subir aqui em cima dele Aí ó Finalizamos Ficou bom né Ficou bem melhor do que antes Nossa Não tem nem comparação Mas é isso ai Espero que vocês tenham gostado Desse episódio De Feu Brasil Rural Aí cortamos Todo o mato E a erva daninha Que estava aqui Nos currais das vacas Fizemos meio que Um manejo de vaca Para tirar que mudar De um curral para outro É isso ai galera Espero que tenham gostado E valeu Falou Até a próxima E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON